Vamos lá, pessoal, é muito importante saber que é possível sim mudar de nome no Brasil. É possível, surge uma lei recente, que é a lei que foi divulgada muito nas mídias, é fácil mudar de nome, é fácil alterar o nome, a mídia e a internet, hoje em dia até mais a internet, divulgam muitas coisas, como algo fácil de fazer, simples, que vai ficar rico, aquelas conversas de vendedores, vendem o tempo todo, que você já sabe, já está acostumado e não cai nesse golpe. Hoje atualmente vendem, que é fácil de ir no cartório e alterar o nome. Vai lá no cartório, depois você me explica, depois você me fala o que aconteceu. O cartório não faz essa alteração com tanta facilidade assim, ou melhor, não faz. Por mais que tenha uma lei, a ideia era facilitar. Mas a maioria das leis não são, de fato, não tem eficácia. Ela existe, tem até eficácia no mundo legislativo, no mundo da lei, mas não na prática. E é o que acontece. Então mudar de nome no Brasil, atualmente, mesmo após a lei, o mais simples, o mais rápido, seria fazer uma ação de indicações do público. Ação que o custo é baixo, ação que é rápida, tem ações que você resolve em 30 dias, 60 dias, 90 dias. O custo é muito baixo, sim, você vai gastar uma taxa judiciária, o valor da causa é menos mil reais, a taxa judiciária não dá sempre 20 reais. Então, dá para fazer, sim. O nome da ação é ação e indicações do público, você faz essa ação. Existem vários motivos para mudar o nome. Mudança de sexo, o nome de causa e humilhação, ato rechatório, uso de apelido nas redes sociais. Então, você pode alterar o nome, existem vários motivos para isso, tá bom? Cuidado. Muita gente fala besteira na internet, hoje o YouTube é muito poluído, as pessoas saem, ligam a câmera, saem gravando, está preocupado em ganhar visualizações e não o conteúdo real. Então, cuidado com o que você escuta na internet, no YouTube, tá bom? Um abraço. Não é tão simples no cartório assim. Pode até tentar no cartório, vai lá no cartório, depois você vai falar, Próximo, 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 ele tinha razão, porque você não vai conseguir fazer alteração. Alterar é substituir, excluir, incluir nome, né? Nome, prenome. Então, normalmente você vai fazer isso através da ação de indicações do público, que é uma ação simples, rápida e eficaz, tá bom? Um abraço.